Vou cantar uma moda pra arriba aí, já pra dar uma sentada no povo Recordando os velhos sucessos do Juliano Serra, vambora! Solta, solta, safone! Estou sem sorte no amor, não arranjo namorada E nem rodo sem borracha, eu não tô lavando nada Estou sem sorte no amor, não arranjo namorada E nem rodo sem borracha, eu não tô lavando nada Estava todo numa casa, eu vou contar pra vocês Vitãozinho arrumado, uma frutinha de vez Daquele olhar celerê, meu olhar ficou preso Eu fui me aproximando, vejam só o que ela fez Me disse pra sair fora, na maior insuficiência Essa foi sua resposta, eu gosto do que tu gosta Eu canso o quarenta e três Estou sem sorte no amor, não arranjo namorada E nem rodo sem borracha, eu não tô lavando nada Estou sem sorte no amor, não arranjo namorada E nem rodo sem borracha, eu não tô lavando nada Lá na rua do Arocho, encontrei um mulherão Um corpinho de boneca, cinturinha de pilão Nós ficamos cara a cara, foi a maior tentação Verei ela no cinema, na Avenida São João Ela veio em meu ouvido, eu vazei no colombião Olha onde eu me meti, ela era o travesti Por que eu não encho a mão? Estou sem sorte no amor, não arranjo namorada E nem rodo sem borracha, eu não tô lavando nada Estou sem sorte no amor, não arranjo namorada E nem rodo sem borracha, eu não tô lavando nada Canta comigo assim Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vada, 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 vada fora Vada fora, moçã! Não quer nada comigo, vai sair, não vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai sair, não vai embora Vaza, 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 vaza fora Chega de madrugada, diz que quer fazer amor Entra e vai direto, meu quarto é a cor Chega dessa barbura Não quer nada comigo, vai sair, não vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai sair, não vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai sair, não vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai sair, não vai embora Vaza, 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 vaza fora Se estou esperando alguém Chega pra me atrapalhar Depois que mal é tudo, vem falar pra mim Que veio pra ficar mais a leadar Não quer nada comigo Vai sair tuvi embora Vaza 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 fora Não quer nada comigo Vaza 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 fora Não quer nada comigo Vai sair tuvi embora Tá em ti, pelo jeito que me olha Não quero mais, tô fora do seu jogo Cacete, esse seu jogo não mora Não quer nada comigo, vai saindo ou vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo ou vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo ou vai embora Vaza, 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 vaza fora Não quer nada comigo, vai saindo ou vai embora Vaza, 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 vaza fora Vaza fora Conheço o poder, está carente Pelo jeito que me olha Não quero mais, tô fora do seu jogo É simples, se eu chove mal Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 para Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 porra Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 para Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora Vaza, 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 porra Vaza, 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 porra Vaza, 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 porra Aplausos